Esse é um vídeo complementar ao guia de instalação da Amazon, principalmente porque depois que a gente fez o guia, a Amazon mudou umas políticas de segurança que faz com que quando a gente tente acessar a nossa VM, a gente receba esse erro aqui, como se a VM estivesse desligada. Então se você está fazendo o guia pela primeira vez, você já volta lá na console da Amazon, no site da Amazon, e já faça a configuração. E se você está executando posteriormente isso, então você deve se logar no site da Amazon, e aí acessar aqui então Services EC2, que é onde eu já estava. Aí você vai vir aqui em Run Instance, e aí vai nos mostrar a nossa VM, aí a gente ou amplia aqui um pouquinho essa parte inferior, ou corre com o mouse, e vai localizar o item Security Groups, vai aparecer um nome aqui do lado, e esse nome é um link, eu posso clicar nele, e ele já vai me jogar direto para a configuração do Security Groups. Novamente aparece essa parte inferior aqui, eu posso vir aqui na aba Inbound, e depois Edit. Quando aparecer a opção para editar, na coluna Source, eu clico Anywhere, e dou um Save, e pronto. Eu posso voltar aqui na área de trabalho, executar a minha VM, e a gente vai ver que ele já vai permitir, já vai acessar para nós aqui a VM, tá? Então, a princípio é isso pessoal, a gente fica à disposição, e até a próxima.